Então rapaziada, espero que vocês não reparem na mala aqui ó, no colchão, entendeu? Foca aqui em mim falando Sua casa não tem uma mala no lugar da roupa não, mano, no colchão aqui, encostado na parede pra visita Tá ligado rapaziada, esse aqui é o quartinho da bagunça Logo mesmo não tá fazendo o que esse quartinho aqui pra nós tá gravando os vídeos Mas por enquanto é o que tá atendo e como que tá, entendeu? E é isso, mano, é... Hoje vai ser um vídeo de trollagem, entendeu? Esse vídeo, rapaziada, eu vou... Eu pensei, tá ligado, antes de fazer E eu tô achando que o que, mano? É porque eu tenho a Cente, a XRE e a 150, tá ligado, mano? Aí, mano, se eu faço qualquer coisinha, o bagulho não ia pegar Eu pensei o que, rapaziada? Pra gravar os vídeos de XRE, tá ligado? Aí balda que a 150 não pá muito Aí, rapaziada, tem a Cente agora Só que aí, mano, eu vou falar que a moto tá zoada Vou tornar um parceiro meu, tá ligado? Vou falar que a Cente tá zoada E eu quero gravar um vídeo de Cente, mano, pra vocês, tá ligado? Os vídeos diferenciados Aí, mano, eu vou ligar pra ele Já vou dar um salbinho Falar que a minha moto tá zoada Eu queria gravar um vídeo de Cente, tá ligado? Eu espero que ele caia E empreste a moto pra nós Assim que eu pegar a moto dele Eu vou fazer o quê? Eu não sei se desmontar ela toda Mano, eu decorrei do vídeo aí, ó Vocês vão acompanhar Aí vocês vão ver o que eu vou fazer, entendeu? Mano, eu sei que... Tomara que dê bom Ele não fique... Ficando em percamizade aí, entendeu? Um pouquinho em porta aí, certo? Já peguei o biririzinho celular, tá ligado? Vamos ligar pra ele aqui Ver se ele tá onco, caravita Ver se ele vai emprestar a moto Se não vai Se eu postar esse vídeo aqui, mano É porque ele emprestou E deu bom, tá ligado? E é isso mesmo, minha rapaziada Ficou com Deus aí, ó Não esquece do like, mano Não esquece do like Entendeu? E se inscreve também, seu louco Tamo junto, cara É nóis Vamos ver, vamos ver Mano, deixa eu falar pra você Minha moto zoou, tá ligado, cuzão? A relação, a embrecha também não tá muito boa Aê, solta sua centena Pra eu gravar uns vídeos de motovlog Uns grauzão monstro, diferenciado Ixi, mano Você tem que fazer um bala ali, mano Tem que ficar uma linha no branco Ixi Mano, tem certeza, mano Quando eu tenho que ficar ela Você tá ligado Que ele é bem chato, né, pai? Tá ligado Ah, cuzão É rapidão, mané Pera aí, é rapidão mesmo, pai É, no rápido Tem certeza, mano Se ele vai demorar Deu, caralho Para de enrolar Solta Demorou, então Encosta aqui, então Demorou, que ela tá aí na sua, né? Tô aqui na goma, encosta Pode fazer É isso, valeu Caralho, depois de uma costa A moto vai ser trollada Eu nem imagino Como é que trefe? Aí, assim, a gente não vai dar um grauzão hoje, ó Não grita mesmo Aê, cuzão, vou dar uns graus com ela Demorou? Não, vou demorar muito, não Demorou? Demorou Aí, eu te dou um salve Quando eu terminar Pode pá? Só vou gravar um vídeo mesmo É isso, cachorro Pode pá, cadê sua água? Agradece Mané, cuidado, hein, caralho Vai lá Logo menos, te dou um salvinho Para você vir pegar Sua sente Demorou? Mané, só que a minha é Porque a minha tá zoada Entendeu? Vou gravar só um vídeo Tá ligado um salvinho É nóis, vai com Deus Ihhh, cabação, caralho Babo começou logo a chover, mano Caralho A sente eu falei pra ele que, tá ligado Tava zoada Sem embriagem A relação tava zoada E falei que ia dar um grauzinho pra dele Ele mandou ir rápido, mas, tá ligado Vamos mandar, mandando Aí, ó Já tá no esquema Tiramos os parafusos aqui já Vamos desmontar o bagulho Vai ficar louco da cabeça Já foi metade do procedimento Tiramos os parafusos aqui também Pra não ficar o vídeo não ficar longo Aí, ó Mano, acho que nem vou tirar esses parafusos Eu ia tirar mais não Vou deixar já com ele Pra não ter muito frango Pra tirar a placa também Entendeu? E vamos pro principal, né, Fico É a rabitinha dela Mano, tá logo chovendo Ele vir, eu não sei como é que ele vai vir Mas, tá ligado Vamos ver Vou pegar a câmera aqui só pra vocês virem Aí Mano, ficou chave Nossa, faltou do local Tá logo a tampinha aqui Colocar Ah, mas ele vai me agradecer, mano Já já deixei a moto dele como? No ritmo Ficou um favor Mano, é Se liga como o bagulho ficou, rapaziada Aí, parceirão Desculpa aí, mano Mas eu não vou resistir, não Vou mandar um grauzão aqui na garagem Com ela aqui, ó Medita? Acompanha então pra vocês verem Já já vou, mano Vou ligar pra ele Manda ele vir Mas apesar que tá até chovendo aqui Tá ligado Não sei o que eu vou fazer não, mas Acompanha, Fico Vamos dar um grauzinho com ela então, né Aí, Fico Tá bravo, mas não soubeu Mano, é Esquece Vou colocar a plaquinha aqui Esperar a chuvinha terminar Já já eu volto com vocês Forte abraço Mano Chuvando, tá querendo passar não Mas tá Ficou mais fininho agora, ó Vou ligar pra ele aqui Que ele deve tá com Louco E aí, jovem E aí, fove, pai Vai me buscar a sua moto não, cara? Ah, mas tava chovendo Tá ligado, né, pai? Não, agora 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 tá mais suave Bosta Pode ir para Dá pra você vir no rápido Vem no rápido pegar Nem deu pra gravar O bagulho começou logo a chover, cara Mas é isso É isso, valeu Aí, já saquei o bode Se liga Espera só ele chegar aqui agora Deu a reação dele Showto logo chegando Fui a chave, né, filho? Caraca, ficou até nervoso Ficou da hora, cuzão Ficou da hora? Gostou? Gostou? Eu sei que eu tinha que sair, pô Ficar o ano de trampo lá, mano Já demorou do quadro Daqui a pouco eu vou te Ficar o ano de trampo Vai assim, viado Pega nada, cara Não, vai com a sua Não Não, a minha não dá pra ir não Vai com a sua agora, Fifi Vai assim, Fifi Eu quero gravar um vídeo com o bagulho Eu gravei, caralho Você vai sair lá A gente vai se montar moto toda já Fica louco, par Sabia que você ia fazer alguma coisa Não Não, tá desconfiando já, par Vai demorar uma corte pra montar já Se vira, se vira Você que vai montar ainda, tá? Não vou montar nada não, Fifi Eu vou pegar essa moto e vou embora, então Não Não, não, não Cancela Vai com a sua, Fifi Vai, vai, vai Taca Aí, suave Vamos montar essa paradinha aí Gostou? Já é Natal, por acaso? Já é Natal, Fifi Já adiantei pra você já, entendeu? Hoje é segunda-feira Segunda-feira é dia de trampo Não é gritar com a morda e pernada não Não grita mesmo Mas ele gostou, mano Você não gostou? Você o quê? Ah, tá dando risadinha aí Você gostou, caralho E ritmo do dia Natal que fala, Bi Você gostou, gostou Gostou que eu vi Para a verdade Gostou ou não gostou? Não, não, não Não, você gostou, caralho Não, não Ô, mano Essa mulher que a gente Uber agora, tá? Não 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 vai apagar nada não Se vira, cara aí E a Cente tá quebrada não, tá? Era só de esculpinha Não, olha esse pneu aqui, ó Olha esse pneu Não Olha o pneu do cara, como é que é Olha o pneu do cara Não, ganha monta agora, né, filho? Nós é pobre louco, tá ligado? Não vai conseguir aqui aí Lembrando que se quiser patrocinar É só dar um salvinho Mas você gostou da Cente Isola como? Só buraco É isso, caralho Tamo junto Pelo menos eu paguei o ovo pra sua mina Tá suave Ih, esse cara é baço mesmo, viu? Sai daí, ó Essa moto aí amarra, não é ronda não Forte abraço Tchau